Baixe gratis, desafios e possíveis tecnoia para iOS e Pesdroida! Vai baixar ou vai arregar? Embote! Conheça o novo produto do negócio logo! O GPS do Pastor Betrayadora! O GPS das chances! Veja como funciona! Vamos ver se essa bagaça funciona mesmo! GPS do Pastor Betrayadora em fama! Siga em frente, balinha vermelha, torrida e xadelo! Mas, para passar na insegurança, deposite 100 reais na conta de xadelo! 100 reais?! Caralho! Tá caro pra cacete! Tá bom, vou pagar essa merda! Atenção! Parabéns ao crédito! Do jeito a voltar! Ah, tá bom, tá bom! Desculpa aí, pastor! Tô pagando! Socorro! Dêsimo recebido! Efetuar milagres! Amém, Jesus! O Prêmio marcou a polícia nunca mais! Atenção! Polícia reportada à frente! Lembre-se! Você tá com o IPVA vencido, cheio de multa e ainda tá com a camiseta do Corinthians! Deposite mil reais para evitar ser despacado até a morte! Tá bom, tá bom, tá bom! Pelo amor de Deus, tá aqui o dinheiro! Dêsimo recebido! Agora se liga no milagre, irmão! Ah! Esse GPS do pastor metralhador é um milagre da tecnologia! Tipo Orkut e ICQ! Temos direto! GPS do pastor metralhador é o poder de gestos em sua mão! GPS do pastor metralhador é em forma tá tá tá! Seu destino está próximo, tá! Para chegar em segurança depois de apenas um real! Esse tá barato! Toma! Céditos insuficientes! Toma! Céditos insuficientes! Toma! Céditos insuficientes! Céditos insuficientes! Rodou o ladrão! Prepare-se para o seu destino final! Seu infião do satanás! O cafeta possui o seu carro! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu perdi o controle do carro! É COCOLO! DEFARE-SE! Com esse piso desgraçadamente mental, 50 metros! Aaaaah! Eu devia ter pego o Huber!!! Aaaaaah! Vai, Cura! Aaaaaah! Aaaaah! Você chegou ao seu destino! Destino?! Mas que destino é esse? Esse GPS não é de CHE-SUZA? Sim, mas como você não pagou, CHE-SUZA escreve certo por estradas tortas! Miserável pela da pu... AAAAAAAH! SEM ESCIMENTO! SUPERMÁRIO PRONHA! A NOVO LANÇAMENTO DO DIFETO IKU! Nossa, Mário! Por que seu braço direito é TÃO forte? É de tanto bater uma vela que uma du... SUPERMÁRIO PRONHA! BATO MEGO! Vocês sabem por que é melhor jogar com o Mário Pequeno nas fases de água? Por que assim ele fica marinho? Não, Marinho! Não é do que é pequeno! É demais, Marinho! Tipo super marinho! HA 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 HA! BOTO MEMO! Irmãos! Inscreva-se e dê like! E NÃO ME DEIXE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE-SE! TÁ 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 TÁ! PUM! PUM!!! Transcrição e Legendas Pedro Negri